Fala galera do canal, iniciando mais um vídeo aqui. Ah, começa! Relaxado, olha o Marcão. O Marcão, dá um salve aí. Chama, eu coloco os ovos de moto. Tem direitos? Beleza. Você que é famoso, né? Ô Marcão, fala um negócio pra mim. Eu tenho dois inscritos. Você é famoso? Segue nós lá, hein? Não posso passar, que é privado o nosso canal. E é crente e foi orar. Era o mais nao, chapa quente. Viciando da tenente. Chama. Parece que tem sete anos, mas ele tem 24 anos, pessoal. A vela venceu! Salve Toguro! Salve Toguro! Não precisa morrer! Hotelzinho Punk. Relaxado. Duas horas da manhã. Que jeito nós tá? On Line. Dá um salve, gordos. Dá um salve. Ó, no seu dedo meio, filha da mãe. Dá um salve. Ah, tá. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Chama, gordão. Já tomamos um cafezinho. Tamo que jeito? Relaxado. Descansamos? Pode dar um salve, filha da puta! Tá quente ou um babo? Tamo que modelo. Ó, pra quem pediu pra ver o nosso quarto. Olha que top, mano. Você é louco, velho. Hotel 5 estrelas. Deixa aí nos comentários. Um hotel bom aqui no Guarujá, mano. Que o ano que vem nós tamo aqui. Bonito, bonito. Ó, dá um grau. Ó. Ó o que que tem aqui. Doze reais a água. E o salgadinho também. Doze reais quem quiser comer. Baratinho, no jeito. Tem. Mais tarde quem? Bebida tem, filho. Tamanho da barriga do Márcio. O tio, o tio vai mostrar a foto pra você quando eu tinha idade sua. Fio, eu tô... Nós tá em quarentena, filho. Entendeu? É. É. Mas eu, tio. Só que o tio... Teve quarentena naquela época? Quarentena? É. Tinha. Mas quarentena não era quarentena. Falaram da maratona do sexo. Maratona do sexo. Não. É. É. Realmente, feio. É. É uma carne doente, mano. Tá mexendo com a abelha. Tá inchado. Chama, meu filho. Que modelo que não é, tá? É. Eu tô no caso. Tá mexendo com a abelha. Tá inchado. Chama, meu filho. Que modelo que não é, tá? Tô Passa pouquinho no Lucas, isso Bem pouquinho Depois veja aqui ó Você bate uma foto aqui e manda para a namoradinha dele Aoooooooo Vai Fernando Vai Tio Vai Fernando Sai da frente Leitão Opa Tô procurando na garrafa Vai vai Toma Toma Vai 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 Ajuda 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 Sobe mais um pouquinho Sobe mais um pouquinho Ajuda 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 Show Ajuda Ajuda Obrigado.